Olá pessoal, estou de volta, sou o Rio Glyph Fagundes, esse é o seu canal Brasil Notícias. Estamos juntos aí, bom, já é mais de duas horas e tem matéria para vocês. Desde já, se inscreve no canal, deixa o seu like, dá o joinha de vocês, olha, obrigado, vocês estão se inscrevendo aí. Mandar um alô para o pessoal aí que está, né, tem a Nisse, tem a outra menina lá que eu fiz a pergunta lá, gente, vocês entenderam, ela disse que entendeu, esqueci o nome dela agora. Mas está aí, gente, estou de olho nos comentários de vocês, tá bom? Um abraço e a gente continua aqui. Participe nas notificações, compartilha, comenta, bom, vamos embora. Pessoal, tem uma matéria legal para vocês agora. Lula foi traído pelos amigos, Lula se vê traído pelos comparsas, né? Aqui no Imprensa Viva, vamos lá? Olha só, Lula e o PT cometeram mais um erro fatal. Bom, vamos à matéria, né? Cadê aqui? Esse foi o título. Vamos, vamos... O ex-presidente Lula e integrantes do PT já sofreram parte das consequências de acordos da delação firmada... Espera aí, deixa eu voltar aqui, gente. E olha que é verdade, hein? Bom, pessoal, vamos lá. Lula e o PT subestimaram as consequências que as prisões e condenações de gente como ele... Opa, como ele não, como Emílio Odebrecht, Marcelo Odebrecht e Léo Pinheiro, da OAS, poderiam ter nas investigações que eram conduzidas contra ele em Curitiba. Lula duvidou que seus ex-parceiros em negociatas teriam a coragem de entregar seus crimes e desafiava os procuradores da justiça... E desafiava os procuradores da República a apresentarem ao menos um depoimento de um empresário afirmando que ele estava envolvido em algum tipo de crime. Bom, ele desafiava, dizia, mostra aí, não existe uma só alma viva em todo mundo, mais honesta do que eu. Eu falo a sério, né? Pelo amor de Deus. Bom, o resto desta história, todo mundo já conhece. Os poderosos e milionários ex-amigos de Lula deram com a língua nos dentes, em troca de acordos de diminuição de penas. Disseram como, quando, onde e quanto Lula pediu, pedira e recebera em vantagens indevidas. As confissões dos ex-parceiros do petista acabaram lhe rendendo três processos na Lava Jato, em Curitiba, no caso do triplex do Guarajá, no sítio de Atibaia, e um processo envolvendo uma cobertura em São Bernardo dos Campos, além de um terreno para o Instituto Lula. O petista se tornou réu nas três ações penais e acabou sendo condenado em segunda instância e preso pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, no caso do triplex. Logo no primeiro caso, que chegou ao final, Lula pegou uma pena de mais de 12 anos de prisão e pode ser condenado agora, não mais como réu primário, em mais duas ações da Lava Jato. É, Lulinha, agora você não vai ter mais aqueles privilégios do réu primário, não, viu? Mas quem imagina que estes são os maiores problemas de Lula e do PT, não fazem ideia do que vem pela frente? Eita! Todos estes problemas que o petista enfrenta agora, são consequências de acordos de delação firmados há quase três anos. Os novos problemas de Lula devem surgir de mais um erro fatal. Qual será? Qual será? Cometido pelo petista. Subestimar o poder de destruição e a coragem de delatar do ex-ministro... Quem? 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 Palocci! As consequências do acordo ainda fresco do terceiro homem na hierarquia do PT. O primeiro integrante do núcleo... Opa, o primeiro integrante do quê? Do Uro? O que quer dizer isso aqui? Primeiro integrante do núcleo... Bom, não sei, mas enquanto... Da legenda afirmará um acordo da delação ainda está por vir. Pode sobrar para mais gente no PT. Segundo interlocutores do partido, acreditar que Palocci se manteria de bico fechado, como outros petistas presos, foi um erro. E foi um erro grande. Bom, pessoal, está aqui. Lula traído pelos amigos. Emílio, Marcelo... Quando o Lula está lá em cima... Cadê o Léo Pinheiro? E agora a facada. O prego do caixão. A marretada final. Como ele disse naquele tempo, né? Quando o Moro catou ele, encarcou ele, ele disse... Não, o Cobá bateram no rabo da jararaca. Não fazia o que ele disse? Pronto, agora é uma pancada na cabeça. Na jararaca barbuda. Então o Lula se prepara, é porque o Palocci está chegando. E o Palocci... É um poço de informação. Palocci vem trazendo aí tanta coisa que ninguém nem imagina. Olha, tem coisa aí que até... Eu vou dizer uma coisa. A Dilma está com um papo aí de fazer pacto com o Diabo. Mas eu acho que o Diabo não vai querer concorrência não, gente. É capaz do Diabo não fazer o pacto com ela. Porque senão é capaz da Dilma querer tomar o inferno junto com o Lula. E o Diabo ser expulso de lá. Então, eu acho que ele não vai não firmar, não. Acordo com o PT, não. Vocês estão vendo, Di, que todo mundo está começando a debandar do PT? Capeta vai olhar você e falar, pai, quem vai entrar nessa roubada não sou eu, não. Aí que ele toma conta aqui dos demônios e eu seja expulso do inferno, não vou não. Pessoal, está aí a matéria. Um abraço para vocês. Lula, ladeira abaixo. Bom, continuando. Mais matéria daqui a pouco. Vou estar de olho aqui. Assim que acontecer mais alguma coisa, eu trago para vocês. Um abraço. Fiquem com Deus. Eita, meu Deus do céu.